Após a divulgação que a transexual Tami Miranda tinha fechado com a Natura para fazer a campanha do Dia dos Pais, várias lideranças cristãs se manifestaram contra. Pastores como Silas Malafaia e Moisés Clayton pediram, vamos boicotar a Natura. A Tami Miranda e sua mãe Gretchen respondeu os pastores. Veja o vídeo até o final e confira. E eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Um dos assuntos que vem causando polêmica na internet é a parceria que a Tami Miranda fechou com a Natura para a campanha do Dia dos Pais. O pastor Silas Malafaia se manifestou contra, disse que é uma afronta aos cristãos e pediu para que as pessoas boicotassem a empresa de cosméticos. Vamos boicotar a Natura. Colocar uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais? Uma afronta aos valores cristãos. Somos a maioria, afirmou o pastor. O pastor e cantor Moisés Clayton havia publicado uma nota de repúdio em suas redes sociais, no qual pedia também para que os cristãos boicotassem a Natura. Em um outro post, o pastor Moisés Clayton escreveu, A cantora Gretchen usou suas redes sociais na noite de segunda-feira para defender o filho. Eu preferi nem escrever, eu preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte, meu filho foi contratado pela Natura para fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade, porque ele é um pai presente, porque ele é um pai que sustenta, porque ele é um pai que ama, porque ele é um pai que cuida do seu filho, é um pai que protege a sua mulher, é um pai que está do lado do filho e da mulher ao mesmo tempo, é um pai de verdade. Então, vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado pela Natura para fazer essa campanha do Dia dos Pais, me desculpem, mas eu sei a educação que eu dei para o meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade. Só isso que eu tenho para dizer para vocês por vídeo, porque agora eu vou começar a escrever. Tami Miranda usou as suas redes sociais para se defender dos ataques e críticas que vem sofrendo. Amor, respeito, afeto e coragem são coisas que precisamos para enfrentar a vida, escreveu Tami no Twitter ao repostar o vídeo de sua mãe Gretchen que saiu em sua defesa. Enquanto isso, cristãos evangélicos e católicos promovem um boicote à empresa de cosméticos por conta da afronta. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Obrigado e que Deus te abençoe. E aí